É dia 12 de maio de 2017, estou aqui numa sexta-feira à noite às 20 horas e 10 minutos para te ensinar uma simpatia simples e fácil na corrente de Fosme, Damião e Domo essa simpatia é para você que quer reaproximar alguém em seus caminhos mas é principalmente para você que tempos atrás estava ficando com alguém ou conheceu uma pessoa mas como você estava numa fase talvez um pouco conturbada ou muito afim ainda do seu ex ou da sua ex você não deu muita atenção ou você não estava preparado para ver aquela paixão que chegou na sua vida você quer que essa pessoa que estava de olho em você que talvez os filhos até ficaram, saíram e você não deu atenção devida retornasse para o seu caminho isso acontece muito, sabe? às vezes as pessoas até querem conhecer pessoas mas não estão preparadas e quando isso acontece às vezes ela não consegue denunciar a fé então não tem nem paciência para iniciar uma fase nova se você viveu isso e quer reaproximar aquela pessoa do seu caminho essa simpatia é super fácil você vai precisar de um copo com água e açúcar você deixa um pedacinho de papel com o nome da pessoa e o seu por cima mergulha no copo com água e açúcar pega sete balas abra as balas mas ainda permanecendo assim com o plástico você deixa ao lado do copo com água e açúcar e pede para Cosme Damião Pedro I que você quer que essa pessoa que estava te dando bola que estava com você que estava demonstrando afeto mas você não estava preparado para isso volte e você possa iniciar uma fase boa na sua vida que legal, né? essa simpatia não é para você trazer o seu ex aquele amor que eu namoro não, é para você de forma especial que estava com alguém te olhando mas você não estava na vibe não estava na energia e não conseguiu vivenciar aquilo tá bom? ó, legal isso, hein? não precisa de vela mas se você quiser acender uma vela para Cosme Damião e Damião pode acender uma vela branca palito normal ou uma vela azul e rosa bicolor pode ser tanto sete dias ou palitinho normal ok? ó, essa simpatia não tem dia da semana não tem fase da lua faça com amor com devoção e você vai com certeza ter aquele paquera aquela pessoa aquela pessoa talvez que você estava de olho começou a te dar bola voltar a te olhar com uma olhada de atenção e ter a sorte de construir uma nova história com essa pessoa eu sou o pai Francisco Borges estou aqui à sua disposição se precisar de ajuda agende uma consulta com o curso Estarô ou parar de seguir dando comigo eu atendo pessoalmente por telefone também e por Skype e por Skype